Oi, gente! Olha a situação aqui, a cara da criatura de sono, cara da derrota de quem trabalha a semana inteira. Hoje é sexta-feira, então é dia da gente se organizar um pouquinho, né? Dar uma arrumada, olha o cabelo, olha a situação, acabei de acordar. Meu cabelo tá com o resto da tinta rosa, né? Eu já lavei algumas vezes depois que eu pintei, mas eu quero tirar porque eu quero pintar de azul. Aqui não é daquelas, né? E é isso, eu quero fazer um estapar bem hoje aqui e mostrar mais ou menos os produtinhos que eu uso. Eu tô aqui no meu banheiro, tá meio bagunçado, tá meio bagunçado. Mas é a realidade isso aqui. Daí eu vou lavar meu cabelo, vou cuidar da minha pele e quero mostrar tudo para vocês. Muita gente tá me perguntando, Bruna, por que você ainda tá usando essa sutiã cirúrgica? Pô, ai gente, por que eu uso para os peitialos? As peitialas não caí, né? Foi caro, então vamos manter as peitialinhas no lugar guardadinha. Então eu uso sempre que eu tô em casa, eu uso sempre que eu tô, é, pra dormir, eu uso pra tudo. Eu só tiro quando eu vou botar alguma blusa aqui, não dá pra usar. É isso, então vamos ao vídeo sexta-feira. Então gente, aqui fica todos os meus shampoos e tudo que eu uso aqui dentro do box. Aqui também tem uma banheira, mas eu quase nunca uso porque eu acho nada prático, eu acho, tipo, me dá preguiça. Olha isso, minha nossa senhora. Me dá preguiça, então eu uso o box. De shampoo, esse aqui, ó, da CELO Selectives, é muito barato, é tipo, um dólar. É isso aí. Comprei na Dollar Tree e eu amo esse shampoo. E amo a hidratação também, então, esse aqui também foi um dólar que eu comprei na Dollar Tree. Coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos, né? Shampoo e hidratação por dois, ó. Primeiro vamos colocar musiquinha aqui, né? Porque eu não sei vocês, mas eu amo tomar banho escutando musiquinha. Então gente, saí do banho aqui. A iluminação é uma das melhores por motivos de ter uma janela bem grande aqui. E enfim, fica contra a luz, mas paciência. Normalmente eu sempre gosto, assim, nesses dias que espadei, sabe? De lavar o meu rosto, de cuidar da minha pele. Então, eu tenho esse sabonete aqui, olha, da All Greens Refreshing Facial Cleanser. Com vitamina C, coisa e tal. E aí, normal, coloco um tanto aqui, um tanto aqui, um tanto aqui. E eu comprei essas esponjinhas aqui, ó, pra ajudar a limpar o rosto mais profundamente. E eu tenho essa rosinha aqui, e eu venho assim, ó. Gente, eu venho com o meu esfoliante, esse aqui da Sun Yves, é sensacional. E ele tem também, acho que é algum ácido pra controlar as espinhas. E eu coloco aqui. Nossa, tá muito gelado. E aí, eu venho com a mesma esponjinha, ó. Esfoliando. Minha unha caiu, mas eu vou colocar de volta. Vou escovar a dentinha. Usa essa pasta de dente aqui, olha, da Crist. Ela é bem boa pra clarear. Por último, eu passo o meu esfoliante pra boca, especial pra boca. E ele é bem bom, deixa a boca bem maciazinha. Então, vamos pro quarto agora, terminar. Pronto, gente, já tenho roupa aqui decente, coisa e tal. Aí, eu sempre passo muito creme aqui, porque é muito seco o clima aqui. Então, peguei aqui pra mostrar pra vocês, já passei o piolho na speciola pra prevenir de estria. Passo esse creme aqui, Essential Healing, da Vaseline, que ele promete cuidar da pele, né? Curar a pele em três semanas, pele seca. Então, eu passo muito na virilha, na perna, porque fica roçando. E eu sempre tô de calça, né? Então, termina que não dá pra pele respirar. Então, eu tô passando esse aqui, tô gostando muito. E no corpo todo, eu passo esse aqui também, da Vaseline. Que é o Intensive Care, que é tipo uma... Ele chama de... É um gel, né, gente? Que também é um hidratante bem bom pra restaurar a pele. Daí, eu passo no corpo inteiro esse aqui. E ele deixa com um glow, assim, mara. Vou mostrar pra vocês. Eu passo, tipo, no braço. Aqui, pra dar até os bracinhos. Passo nas pernocas também. Aqui. Aqui, ó. Olha assim. Deixa eu ver aqui. Vou pentear meu cabelinho, né? Agora, eu comprei essa escova aqui, gente. Ave Maria. Comprei essa escova aqui, que promete secar o cabelo mais rápido. Eu não vejo diferença, não, tá? Olha essa marca aqui, ó. E ela tem esses negocinhos aqui pra secar. Aí, eu já penteei e não vi muita diferença, não. E vou usar esse creme aqui da Elceve. Esse leave-in, né, na verdade. Que era o mais baratinho que eu tinha no mercado. E aí, eu comprei esse mesmo. Ele é bem cheiroso. Só pra ajudar a pentear, que às vezes o meu cabelo fica super embaraçado. Olha isso, gente. Como pode esse ninho de cobra aqui. Pronto, gente. Eu já pentei meu cabelo. Como vocês viram ainda, eu continuo molhado. Não sei se escova aqui. É mais uma escova qualquer. Não sei se... Eu já vi outras marcas. Não sei se das outras marcas funciona. Mas essa aqui... Não muito. Vou tomar minha vitaminazinha aqui pra cabelo. Pra pele pra unha diária. Como eu cortei agora, né. Já tá acabando, mas já comprei outro pacote. Assim, ó. Vou passar aqui uma água termal no meu rosto. Então tá, gente. Tem um monte de coisa aqui que eu quero usar no rosto. A minha água termal já secou aqui. E aí, eu tenho algumas máscaras aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tenho essas máscaras aqui pro rosto. Tenho essa de... Não sei o que que é. I read the scent. Não sei. O que que serve? Essa aqui é a silver. Que é a prata. Tem a gunmetal. Tem a rose gold. E tem essa aqui. Que não tem nada a ver. Eu acho que eu vou de rose gold hoje, gente. Vamos. Bora. Deixa eu guardar aqui o resto. E aí, eu tenho também esse negócio aqui pra boca, ó. Foi dois dólares. Tenho esse aqui pro olho, pras olheiras. E tenho a... A fitinha aqui de tirar o... De tirar cravinho, né. Eu já testei uma vez essa fitinha aqui. Eu não gostei muito, não. Acho que eu comprei errado. Porém... Ou... Então, eu fiz errado. Vamos testar mais uma vez. Não é mesmo. Fala pra molhar um pouquinho o nariz. Então, molhar um pouquinho com a minha água termal aqui. Deixar o nariz molhadinho. Ai, tem um cheiro ruim, gente. Tem um cheiro bem ruimzinho. Aí, pra ir pra pressionar firme no nariz. Enquanto isso, eu vou colocar também o do olho e o da boca. O do olho é assim. Vem três. Eu já usei um. Vou usar mais um agora. Isso vende na Five Below, gente. Daqui. Eu amo a Five Below. Tem todas essas coisinhas que a gente ama. Todas essas coisinhas. Tá maravilhoso, né. Sem essa unha aqui. Calma que eu vou consertar. Tesourinha. Ai. Mas é bem gostosinho. A minha olheira tá tão significativa que eu tenho que botar esse negócio. Esse da boca é bem difícil de grudar. Mas, sou brasileira. Não desisto nunca. Não é mesmo. Também vem três. Eu já usei um. Vou usar mais um agora. Você bota assim. E eu não vou conseguir falar. Então, eu vejo vocês em dez minutos. Cinco minutos. Enquanto isso, gente. Eu vou tirando aqui, ó. Os velhinhos da sobrancelha com essa pinça. Pronto, gente. Eu passo aqui uns, sei lá. Dez, quinze minutos. Vamos tirar. Que fácil. Tô sentindo essas hidratações maravilhosas da vida, não. Mas, tudo bem. Aqui também. Só tira e joga fora. Mas, parece que a pele fica um pouco mais firme. Não sei se pela outra vez que eu fiz, eu não gostei, não. Ah. Ai, gente. Isso dói. Juro por isso que tá muito colado. Eu acho que eu fiz errado da outra vez, porque não ficou assim, não. Ui. Ah, é. Até que saiu. Ó, eu tô vendo um monte aqui. Caraca, saiu. Eu não sei se vocês, acho que vocês não vão conseguir, mas tem uns pontinhos brancos aqui que saiu, viu? Sai. Caraca. Eu fiz total do jeito errado da última vez. Caramba, eu queria conseguir mostrar pra vocês. Vocês não estão vendo esses pontinhos aqui, ó. Tudo é cravinho. Nossa, sensacional. E eu achando que não tinha feito certo. Que não prestava, mas na verdade eu não tinha feito certo. Vou pegar um lincinho desse aqui, ó. Que ele tem essa textura aqui mais esfoliante. E vou tirar o resto aqui que ficou. Agora vamos para a máscara. Minha máscara de Rose Gold. Olha aí, você gira aqui, ó. Coloca nos dentinhos e ela clareia bastante. Bom, vamos tirar, gente, então. Já passou uns 15 minutinhos. Lixo. Uma enxugada com o meu rosto com uma tixo. Vamos finalizar nosso espadeiro com vitamina C. Já que aqui não faz sol, eu posso colocar durante o dia. É tipo um cerozinho, é bem gostosinho. E com esse creme aqui da Nivea, vou colocar um pouquinho nas orelhinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você é novo. Me deixa um comentário perguntando sobre qualquer coisa que você tenha dúvida. Ou me indicando mais temas de vídeo para gravar aqui para vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.